Gente, ontem não deu certo a colocação do redutor de altura na cabeceira da ponte sobre o rio Itapecuru. Sob o rio Itapecuru. Aí o que que acontece? Os caras colocaram o redutor de altura muito baixo. Qual era o objetivo? Impedir a passagem de veículos de grande porte. Como por exemplo, Scanias, Caminhão Baús. Só que esqueceram que tem os ônibus escolares. E aí o que que aconteceu? Não foi uma coisa anunciada pros caminhoneiros. A prefeitura de Coruatá até agora não começou o trabalho de publicidade nas cidades vizinhas que essa ponte aqui, ela não pode receber veículos de grande cargas. Ou seja, os caminhões não podem passar pela ponte. Ó, já tá com o quê? Três semanas que já foram detectadas falhas estruturais na ponte. E a prefeitura até agora não botou o outdoor lá em Peritoró. Ou pelo menos uma equipe. A informação que eu recebi é que o prefeito ligou pro prefeito de Itapecuru. E que ligou pro prefeito de Peritoró pra que eles lá fizessem um trabalho. Pra informar que não tá passando veículos por Coruatá, não pode passar. Eles não tão nem aí pra Coruatá. É a prefeitura de Coruatá que tem que fazer esse trabalho. Aí colocaram ontem esse redutor de altura, que o problema não é a altura e sim o peso, que não ajudou em nada. Foi provocar ainda mais excesso de peso sobre a ponte. Porque quando você fecha o lado da Trisidela lá, pra vir esse lado aqui, pra poder passar, aí, amigo, vem moto, vem meio mundo de carro, meio mundo... E aí o peso é muito maior. Na verdade, foi uma coisa mal planejada. Não houve estratégia nenhuma. Essa é a verdadeira história. Tentaram fazer isso. Não deu certo. Principalmente os comerciantes do bairro da Trisidela. Isso aí parou o trânsito e virou meme nas redes sociais. Eu fiquei com aquele sentimento de vergonha ali. A gente entende. Olha os memes aí. Prefeitura de Coruatá incentiva o esporte. Faz a instalação de trave para jogadores da cidade. Muito baixo. Gerou memes nas redes sociais. Isso foi notícia, motivo de piada em todos os meios de comunicação. O fim do campeonato coruataense de futebol. A prefeitura mandou tirar as traves. É brincadeira o negócio desse. E deu nisso aí. Eu entendo demais o que a prefeitura queria fazer. A gente entende. Porque o esforço que está tendo... Mas está complicado, cara. Está muito complicado. Aí o que acontece? Nesse exato momento, as autoridades de segurança do município estão reunidas com também autoridades do governo do estado. Estão aqui na cidade de Coruatá, defesa civil, membros da Secretaria de Infraestrutura do governo do estado, todo mundo sentado para resolver isso. Porque não é fácil, gente. Não está sendo fácil resolver esse problema na ponte. Porque, de certa forma, vai ter que impedir o tráfico de veículos. E aí?